É só para o jantar, para estar com a companhia, a companhia que eu gosto mais e os aniversários da Marissa. Ele é o músico pequeno, ele é o músico pequeno. Ele é o músico pequeno, ele é o músico pequeno. Ele é o músico pequeno, ele é o músico pequeno. Ele é o músico pequeno, ele é o músico pequeno. Aparece, não será qualquer coisa que é o vento? Eu não tenho, eu não vou morar aqui, mas eu acho que está também.